Ainda não. Oi pessoal, boa tarde. Há uma hora atrás eu entrei e mostrei pra vocês o que a gente ia fazer na live, né? Pra quem não viu, a gente vai fazer hoje aqueles crisp, que o pessoal chama de isopor comestível, que a gente faz com flocos de arroz e marshmallow. Então eu vou ensinar a fazer o crisp, ó, que eu já adiantei uma orelhinha com ele, já passei ganache e cobri essa com pasta e iniciei o ganache nessa. Mas a gente vai fazer o processo novamente. Então eu vou ensinar a fazer o crisp, vou ensinar a passar o ganache, vou fazer a cobertura com a pasta americana e a gente vai fazer o passo a passo, tá bom? Vou esperar só mais pessoas ir entrando. Boa tarde pra todo mundo que tá entrando, sejam bem-vindos. A Rosa, a Bel, a Vilma. Boa tarde, Rosa. Oi, Bel. Oi, Vilma, tudo bem? Pessoal que puder ir compartilhando, eu agradeço. Hoje tem bastante dica legal, esse crisp a gente consegue utilizar em um monte de decoração. Então toda vez que a gente faz um bolo comestível e a gente não quer fazer topo de isopor, que às vezes o isopor ele facilita, né? Dependendo do que você vai fazer, igual a arca de Noé, que eu falei pra vocês. Faz o bolo comestível embaixo, faz a arca de isopor. Ele facilita muito, mas tem pessoas que querem fazer todo o bolo comestível. Então essa ideia do crisp, ela é bem legal, porque você faz todo o bolo comestível, vai aproveitar tudo, né, na hora de comer. E você consegue fazer super fácil, fazer vários modelos, vários formatos. Então tá bem legal a aula de hoje. Deixa eu esperar mais um pouquinho pro pessoal ir entrando pra gente começar. Oi, Elisabeth, tudo bem? Boa tarde. Olha, as mensagens da Elisabeth apareceu, né? Que ontem não apareceu? Verdade, Elisabeth. Ontem eu não consegui ver nenhuma mensagem sua ao vivo. Eu vi só depois, quando o vídeo acabou, que eu fui responder as mensagens. E eu vi um monte de mensagem sua, não entendi, porque ontem você não apareceu as suas mensagens ao vivo. Então, às vezes, quando eu não respondo, não fica triste, hein? Não foi por falta de educação, foi porque não apareceu pra mim. Deixa eu esperar mais um pouquinho. Oi, Rita, tudo bem? Ixi, não sei se é a sua internet que tá ruim, porque aqui tá só girando, como se não estivesse passando. Deixa eu ligar o Wi-Fi pra ver se melhora. Aí tá boa a minha? Não sei, tem que perguntar pro pessoal, hein? Então, porque aqui, ó, onde eu compartilhei, que é o meu, tá só girando e não tá mostrando imagem pra mim. Então, provavelmente, quem tá assistindo pelo meu não tá conseguindo ver. Então, vê pelos dados, vê se você mudou os dados móveis aí. É, eu liguei pra internet do Wi-Fi. Vamos ver se vai melhorar. Ainda nada, tá só girando aqui. Pessoal, vocês que estão vendo aí, as imagens estão boas, tá dando pra enxergar direitinho, tem áudio. Eu acho que, provavelmente, quem tá assistindo pelo meu não tá conseguindo ver. Só quem tá assistindo pelo Dark Colo que deve tá, porque a imagem desse tá boa, mas esse daqui não tá mostrando. Olha, ó, tá só girando, mas não tá passando nada. Vê onde tá os dados móveis aí. Liga ele. Desligar ou ligar? É, desligar e liga de novo. Deixa eu ver se aqui melhora, porque... Tá só girando. É, o nome dela é Elisete, não é Elisabeth. A gente olha tão rápido que a gente lê no automático. Bom, aqui pra mim tá só girando, mas ninguém tá reclamando da imagem, então deve tá tudo bem. Ó, a Rosa falou pra você virar o celular pra ficar no horizontal, mas quando a gente vira, parece que a gente fica de ponta cabeça, Rosa. Vê aí, ó, vira pra fazer o teste. Ah, virou hoje. Ah, hoje virou? Uhum. Outra vez, quando a gente virou, ficou de ponta cabeça? Não, não pode. Tá dando certo ou não? Gente, só um pouco de paciência, tá? Deixa só a gente se acertar aqui. Não, tá dizendo que não pode. Nossa, eu não sei porque aqui não tá mostrando. Deixa eu tentar arrumar aqui. Ah, agora foi, foi. Foi? Bom, agora foi. Então vamos começar fazendo o crisp. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz dele. E depois eu vou mostrar, vou fazer outra modelagem como a cabecinha da Minnie. O bolo que a gente vai trabalhar hoje é Minnie. Então eu tô fazendo a cabeça com o crisp, né, que é o isopor comestível, e as orelhas. O resto do bolo eu já montei ele aqui fake, ó. Cobri ele. Quem não viu eu cobrindo o bolo ainda, a live de ontem eu ensinei como fazer a cobertura desse bolo. Hoje eu já deixei ele adiantado, pra não ficar tão extensa, como a gente tem várias outras coisas pra mostrar, pra não ficar tão longo. Então eu utilizei a pasta d'arcolo pra fazer a cobertura desse bolo. Então a gente tem a pasta d'arcolo branca, pode ser colorida com os corantes em gel. E a gente tem a pasta d'arcolo colorida, 20 cores diferentes, que foi a que eu utilizei já vermelha. Vamos ver se meu celular tá certo ali. Não tá de ponta cabeça o celular, não? Não. Ah, então pergunta pro pessoal essa imagem. Tá de ponta cabeça. Eu acho que foi na hora que ele virou o celular, agora já deve ter voltado. Voltou, gente? Hoje a gente bagunçou, hein, pra começar essa live com a internet, com o celular. Então vamos lá, ó. Eu já cobri o meu bolo com a pasta vermelha tingida, porque o vermelho, eles são cores mais demoradas pra chegar no tom. São cores de descanso. A gente precisa ir colorindo aos poucos, deixando descansar pra acentuar essa cor e colocando mais corante até chegar no tom desejado. Pra não tirar a pasta do ponto e nem acontecer de amargar essa pasta. Ah, então eu preferi já trabalhar com ela tingida, que a gente já tem. Então se for pra cobrir um bolo inteiro de uma vez, eu aconselho vocês a trabalharem com ela já tingida. Detalhes pode ser colorindo ou se for em cores mais clarinhas. Corante em gel, quando for fazer a pigmentação. Então já deixei aqui o meu bolo coberto. Quem não assistiu eu cobrindo ontem, volta lá que a live tá salva. Tanto no Face da Arcolo como no meu, Tatiana da Silva. Dá uma olhada na cobertura, porque eu já agilizei esse pra gente trabalhar nesse processo aqui, pra não ficar tão demorado hoje, tá? Então eu vou começar fazendo a técnica, que é o crisp, né? O isopor comestível. Deixa eu só ver onde tá o potinho. Vou pegar o outro marshmallow que tá aberto. Então ó, eu vou utilizar o marshmallow da Fini, pode ser qualquer outra marca. Eu vou, eu acho que eu vou pesar pra vocês verem mais ou menos a quantidade que eu tô usando, tá? Ó, vou pegar uma balança aqui e vou pesar pra vocês saberem mais ou menos a quantidade. Boa tarde pro pessoal que tá chegando agora. A Diana tá chegando agora, a Ana Paula. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Comecei a live adiantando algumas coisas e agora a gente tá fazendo o crisp, que é o isopor comestível, tá? Coloquei aqui 100 gramas do meu marshmallow. Eu acho que você vai ter que vir pra cá pra gente fazer o preparo aqui agora, ó. A gente vai precisar do balcão. Então eu primeiro vou derreter esse marshmallow. Vou colocar 30 segundos aqui no meu micro-ondas com a potência alta. Tem mais alguém chegando? A Paula chegou agora. Oi Paula, tudo bem? Alguém aí já conhece essa técnica do crisp, o isopor comestível? Tão curioso pra saber como que a gente faz. Ó, 30 segundos, eles incham. E eu vou mexer ele, ó. Que ele derrete, ó. Que desperdício com o marshmallow. Não, eu tô falando. Ah, tá. Mas fica bom também ele misturado com o flocos. Ó, derreti o marshmallow. Vou pegar a gordura vegetal, fica aí. Aquela gordura que eu uso pra cobrir os bolos de isopor. Vou passar aqui na minha bancada. A gente já higienizou bem essa bancada antes. Passamos até álcool aqui, ó. A Elisete tá muito curiosa. A Poliana disse que tá amando suas lives. A Bel também tá bem curiosa. É bem legal, gente, essa técnica. Quantas pessoas a gente tem assistindo? Agora tem 26. Compartilha aí, gente, pro pessoal ter acesso. Ó, vou acrescentando flocos de arroz a olho, ó. Coloco um pouquinho. Misturo. Esse flocos é aquele que a gente usa pra colocar nos bombons, sabe? Que é de quando a gente faz ovo de páscoa pra eles ficarem crocantes. Vou acrescentar mais. Misturar. O sabor fica muito bom dessa... Desse isopor aqui, né? Dos crisps. Ó, ele vai começando a ficar mais firme. Já vai ficar um pouquinho mais durinho pra mexer. É normal. Vou passar a gordura também na minha mão, pra ela não ficar pegando na minha mão. Ele faz um pouquinho de meleca mesmo. Depois ele vai ficar bem firme. Vai se soltar da mão fácil. É só no começo, até ele começar a firmar. Deixa eu tentar tirar ele daqui de dentro já. Na bancada é mais fácil de mexer, por isso eu tô tentando tirar daqui. Daqui a pouco ele já vai... Ele já não vai tá mais grudando assim, tá? É só no começo. Vou colocar um pouquinho aqui pra ver se solta mais fácil. Ó, tira todo o excesso de dentro do potinho. Cristiane tá te dando boa tarde. Ela chegou, já compartilhou. Oi, boa tarde Cristiane, obrigada. Ó, tirei tudo aqui de dentro. Carina também tá te dando boa tarde. Boa tarde, Carine. Carina. Carine. Eu sou boa pra nome, viu? Quando eu começar a falar os nomes errados aí, não se assusta. Ó, vou passar a gordura na minha mão pra não pegar. Já passei a gordura aqui na bancada e vou misturando, ó. E aqui você vai sentindo que ela ainda tá molinha quando você nem consegue ver os flocos ainda, ó. Então eu preciso de mais, ó. Os flocos ele vai começar a mostrar por cima do marshmallow. E vai misturando, ó. Agora ele já solta fácil da mão, da bancada. Sempre vai passando um pouquinho de gordura se você sentir que tá começando a querer pegar na sua mão. E ele vai ficando assim, ó. Como se fosse uma massinha, ó. Aqui eu terminei de fazer. Eu já tenho que utilizar. Porque senão ele endurece. Você não consegue mais trabalhar com ele. E não vai poder voltar pro micro-ondas por causa dos flocos de arroz. Ou você vai murchar os flocos no micro-ondas. Ó, vai misturando e colocando mais flocos até você sentir que ele tá bem firmezinho e não tá mais pegando na sua mão. E aí, pessoal? O que vocês estão achando? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vai perguntando aí. Pra vocês esclarecer tudo, hein? Pra não ficar com dúvida na hora que for fazer. Que às vezes é alguma coisa que vocês estão com dúvida e eu não falei. Ó, agora já tá ficando bem firme. Pode ver que agora pra puxar, pra esticar, ó. A gente já consegue enxergar os flocos dentro. Já não tem tanto marshmallow em volta, ó. Aquele já tá num ponto bom. A Edna tá te dando boa tarde. Oi, Edna. Boa tarde. Tudo bem? Vou tirar o que tá grudado na minha mão. Vânia também chegou. Já compartilhou nos grupos. Oi, Vânia. Boa tarde. Obrigada. Quantas pessoas tem aí, Tia? Você quer que eu fale? Ou é melhor não falar? Pode. Tem 205. Ó, fiz o flocos. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente fez aquela orelhinha e como que a gente fez a cabecinha da Minnie. Aqui já tá o meu crispe feito. E aqui eu consigo moldar qualquer coisa. Eu posso moldar uma bolsa, a cabecinha da Minnie como eu tô fazendo, a arca de Noé se eu quisesse. Então qualquer coisa eu consigo moldar com esse crispe. Eu vou só pegar a cabeça da Minnie. Pra me mostrar como que foi que eu moldei. Então ó, aqui foi a cabecinha que eu moldei e as orelhas. Então eu vou mostrar primeiro como que eu moldei as orelhas. Peguei um cortador redondo. A Diana tá perguntando qual a finalidade de isopor. Desse isopor comestível? É. Utilizar no lugar do isopor que não é comestível. Porque às vezes você vai fazer um bolo, dependendo da estrutura, você não quer trabalhar com o bolo de verdade. Porque você tem medo da estrutura. Ou o formato aqui é difícil de achar a forma desse formato redondo. Ou às vezes não compensa porque você acha um bolo muito grande pra usar um pedacinho de nada do bolo. Então você faz esse crispe pra substituir o bolo. E o bolo fica todo comestível. Você não utilizar o isopor nele, entendeu? E aí chama crispe e o pessoal apelidou de isopor comestível porque ele substitui um isopor que não é comestível. Ó, aí pra mim fazer a bolinha eu peguei um pedaço desse crispe. Um cortador redondinho do tamanho que eu precisava. Coloquei aqui dentro. Sempre que você sentir que tá grudando, pode passar gordura na mão. E fui, ó, apertando. Aperta bem que ele tem que pegar bem o formato. E ficar bem firme. Ele tem que ficar bem compactado. Pra ele ficar bem firme do modelo que você quiser que ele fique. Ó, compactei ele bem aqui dentro e tirei, ó. E aí eu já tenho o modelinho da minha orelha. Aqui eu vou precisar ele deixar secar pra ele endurecer esse marshmallow. Esse marshmallow, o meu eu fiz ontem, ó. Ele já tá super firminho. Mas umas três, quatro horas você já consegue trabalhar em cima dele. Então a orelha eu fiz nesse formato. E aí eu já fiz as duas, né? E o restante que me sobrou, eu uni bem, que a gente tem que apertar bem pra ele pegar o formato. Fiz uma bolinha. Uma bolinha redonda, bem compactada. Posicionei ele na minha bancada e fui só dando o formato, ó. Pra ele ficar embaixo reto, ó. E em cima eu fui dando o formato nele. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a aplicação do ganache nesse crisp. Então qualquer modelo que você quiser fazer pra substituir o isopor, você pode fazer o crisp, que é o isopor comestível, pra substituir isso. Então se eu quiser moldar um boneco aqui, eu consigo. Se eu quiser fazer um urso, molda o urso. Faz bolinha, cabeça, orelha. Depois ganacheia e cobre com a pasta. Então tudo você consegue substituir quando você for utilizar isopor. Você consegue. Ó, fiz bem esse modelo, bem compactado. Tem que apertar bem pra ele pegar bem o formato, tá vendo? E aí eu vou deixar secar. Então eu deixo secar mais ou menos umas 3 a 4 horas. E agora eu vou mostrar como que eu fiz a aplicação do ganache. Vou passar a quantidade de chocolate. A Edna perdeu a quantidade que você colocou de marshmallow. Coloquei 100 gramas. E o floco de arroz é a olho. Você vai colocando até você sentir ele mais firme. Ó, vou trazer pra cá. Que aqui é mais fácil. Então esse daqui, ó. Eu deixo secar. Não vou utilizar agora que ele tá até meio pegajoso ainda. Esse já tá durinho. Foi o que eu fiz ontem. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a aplicação do ganache. Então aqui, ó. Eu já tenho o meu ganache derretido. Eu coloquei 200 gramas de chocolate nobre. Chocolate puro. De uma boa qualidade. Derreti ele no micro-ondas. E peguei 50 gramas de creme de leite. E dei uma mornada nele. Só uma pré-aquecida. Pra gente misturar no chocolate. E não dar um choque térmico. Porque eu tenho bastante chocolate. E pouco creme de leite. Se eu colocar esse creme de leite em cima do meu chocolate. Em temperatura ambiente. Eu posso endurecer o meu chocolate. E dar um choque térmico nele. E aí não vai dar certo. Então eu derreti. E depois misturei o creme de leite. Aqui eu vou dar uma aquecidinha no meu. Porque ele já deu uma endurecida. Colocar aqui só 10 segundinhos. Depois eu vou ensinar pra vocês. Um laço. Que a gente não precisa fazer as bolinhas separadas. A gente estampa a pasta primeiro. E já monto o laço com as bolinhas. Tá vendo? Tá vendo? Eu deixei ele aqui. Pra ele já pegar a posição. Ó. Derreti. E depois que eu. Fiz aquela técnica do crisp. Eu tenho que esperar ela secar. De um dia pro outro. Vou passar o ganache. Aqui ó. Eu já tinha feito. Eu não vou passar nesse. Porque esse daqui é o que eu vou utilizar com a pasta. Eu vou passar nele mole mesmo. Mas pra me mostrar pra vocês. Como a gente faz essa aplicação. Vou pegar um. Vê se naquele ali caiu ou continua passando. Não. Esse tá passando. Eu vou pegar um pratinho aqui. Ó. Só pra me apoiar. Eu vou só mostrar como que eu fiz essa aplicação. Mas eu preciso deixar aqui bem sequinho. Pra ele tá bem compactado. Esse daqui eu não vou mexer. Porque é o que eu vou cobrir. Então ó. A gente tem que passar o ganache. Pra tampar essas bolinhas. Porque senão quando a gente cobrir com a pasta. Ela vai mostrar. Então eu venho aqui ó. Fazendo essa aplicação. Pra me tirar toda essa marcação de bolinha. A primeira camadinha que a gente faz. Ela ainda vai continuar mostrando algumas bolinhas. Passa a primeira camada. Leva na geladeira. Espera essa primeira camada. Dá uma endurecida. Tira pra fora. E faz a aplicação novamente. Então é desse jeito também que a gente faz a aplicação em bolos. Pra gente depois trabalhar com a pasta. Quem quiser fazer ganache antes de cobrir com a pasta. Né? Quem não trabalhar com soft brilho direto. Então eu venho aqui ó. Tampando. Pra me tampar todos esses furinhos. Alguma pergunta, tia? Alguma dúvida? Por enquanto não. Lembrando que tem que esperar dar uma endurecidinha primeiro no crisp. Deixar pelo menos umas 3, 4 horas. Pra ela ficar bem firme. E depois fazer essa aplicação. Então aqui ó. Passei a primeira camadinha do ganache. Eu levo na geladeira. Espero ela firmar. E passo novamente. Nesse meu. Eu fiz essa aplicação umas 3 vezes. E aí eu consegui tampar todos os flocos. Aqui ainda ficou uns pontinhos mostrando. Dá pra perceber? Tá? E aí vou levar na geladeira. Pra firmar. Pra depois eu tirar e fazer a aplicação novamente. Então ó. A orelhinha. Mesmo processo ó. Coloquei num palitinho pra ficar mais fácil pra me segurar. E eu vim. Passando o ganache num lado. O crisp. Depois de preparado. Vocês conseguem cortar ele. Então se eu quiser moldar ele. Fazer uma bola. E depois ir cortando. Eu consegui cortar com tesoura. Com estilete. E fazer o formato que eu quiser nele. Ó. Vou passar a primeira camadinha nele todo. Meu palito tá dançando. Tirar o excesso. A Elisabeth tá perguntando se dá certo em bolo de massa branca. Mas... Acho que é só mudar. Acho que é por causa da cor do marshmallow? A cor do marshmallow não vai mostrar. Ah. Eu acho que é por causa do ganache, né? Que você tá perguntando. Se a pasta branca vai mostrar se você utilizar esse ganache. Não mostra. Pode utilizar num ganache escuro. Com pasta branca normal. Aqui eu tô trabalhando com chocolate meio amargo. Porque eu prefiro. Porque ele aguenta mais a temperatura no calor do que o ao leite. Então eu gosto de trabalhar sempre com chocolate meio amargo. Quando eu vou fazer esse tipo de técnica. Ó. A primeira camadinha é mais pra tampar excesso. Depois a gente vai tirar da geladeira. E aplicar novamente, ó. Acerta o máximo que der. Leva pra geladeira. Ó. A Tânia tá perguntando se ela passa o ganache um dia antes. Pode também. Eu gosto. De aplicar ele antes. E depois no dia só vim com a pasta americana fazendo esse processo. Então se você quiser já pode fazer o crispy um dia antes. Passar o ganache. E deixar só pra cobrir no dia, ó. Vou tirar esse daqui. Vou levar isso aqui pra geladeira pra endurecer. Deixa eu lavar aqui minha mão. Então enquanto aquele endurece pra mim passar mais uma camada. Eu vou mostrando como cobrir esse aqui, ó. Ó. Sempre que você tiver um andar que você vai sobrepor sobre o outro, o meu já tem um andar. Então eu vou sobrepor esse andar aqui em cima. Eu preciso colocar, nem que seja, pra esse caso, como meu bolo é bem pequenininho, eu preciso, se aqui fosse um bolo comestível, né? Sendo fake não tem necessidade porque ele é firme. Mas se ele fosse um bolo comestível, como esse é pequenininho, o peso dele é pouco, eu poderia colocar só um caninho de sustentação que já seria o suficiente. Coloca um caninho, corta do tamanho pra você colocar o peso em cima pra não ceder o bolo de baixo. Agora caso eu tenha um bolo maior, mais pesado, aí coloca dois ou três caninhos pra ter uma sustentação maior. Aqui como meu é fake, eu não tenho essa necessidade. Mas, quando eu vou passar o ganache, eu passo num pratinho de isopor menorzinho, porque ele vai ser a minha base pra me transportar pro meu bolo. E em volta desse pratinho eu corto ele antes de eu cobrir com a pasta, porque depois a pasta americana ela vai tampar as bordinhas desse prato. Então, pro prato não ficar mostrando, corta ele bem rente agora e depois você cobre. Então, eu vou cortar ele bem rentezinho com o ganache que eu já passei. A Amélia tá te mandando um beijo, é lá de Angola. Oi, Amélia, tudo bem? Obrigada pela presença. Ó, eu vou cortar o pratinho bem rentezinho mesmo com essa bolinha que eu já tenho, que é a cabeça da minha mini. Pode ser com um estiletezinho, uma faquinha, mas corta bem rentezinho, que é pra quando você cobrir com a pasta, a pasta tampar isso. A pasta, ela vai tampar esse prato, então eu tenho que tirar ele, ó. E aí, então, eu posso cobrir com a minha pasta americana, porque esse acabamento aqui em volta, ela vai tampar. Isso independente se for um bolo grande, o processo vai ser o mesmo, mesmo que aqui é só uma cabecinha pequenininha, se eu tiver com um bolo grande, o meu processo vai ser o mesmo. Aí, aqui, ó, meu ganache já tá bem sequinho. A minha pasta não gruda mais aqui em cima. Eu tenho que passar soft brilho. Não peguei, deixa eu pegar. Então, você vai buscar? Vou. É o quê? Aonde que você vai buscar seu soft brilho? Eu vou buscar lá em Nárnia, porque tudo eu tiro ali de Nárnia. Todo mundo deve achar que eu tenho armário de Nárnia lá dentro. Tudo eu falo, eu vou pegar lá dentro, eu vou pegar lá dentro. Ó, vou passar o soft brilho, eu vou espalhar com o dedo, porque aí eu tenho segurança de não colocar excesso. Esse soft brilho é aquele que a gente usa em papel de arroz, soft brilho da Aircolor. Vou passar aqui, ó, em cima do meu ganache. E vou fazer a aplicação da pasta. Então, quando eu estiver trabalhando com o bolo, eu sempre primeiro deixo o bolo preparado pra receber a minha pasta americana. Eu nunca vou abrir a pasta americana, deixar ela aqui ressecando e mexendo no meu bolo ainda. Meu bolo tem que estar aqui esperando pra receber ela. Independente se é um bolo fake ou comestível. Então, feito isso, vou pegar a minha pasta preta. Oi, Ingrid! Tô fazendo crispe. É uma técnica que é feita com flocos de arroz e marshmallow. E a gente faz qualquer modelagem com ela. Ela é comestível, você pode fazer. E aqui, no caso, tô fazendo a cabeça da Minnie, mas aí você pode fazer qualquer coisa. Um urso, uma bolsa. Pode modelar cortando com estilete, com uma faquinha, uma tesoura e fazer o formato que você precisar. Então, ó, tirei aqui a minha pasta preta da embalagem. Eu preciso sovar ela pra ativar a goma dela, porque ela fica parada, a goma dela fica como se estivesse adormecida e a gente precisa acordar. Então, eu suavei bem ela. E vou abrir pra cobrir essa bolinha de isopor. Então, aqui eu tô trabalhando em cima desse silicone, por isso que ela não vai grudar e não vai ter necessidade de eu passar nada na bancada. E eu já posso abrir direto em cima. Tô com um rolinho de pó leitileno. Vou abrir. Ó, vou puxando do meio pras pontas. Que é pra toda a superfície da pasta ficado a mesma espessura, ó. Então, do meio pras pontas. E vou cobrir. Vocês vão ver agora, quando eu cobrir, que vai tampar essa partinha branca, que é a bandeja que tá por baixo, ó. Então, eu venho, faço a aplicação aqui em cima. Vou tirando essas preguinhas que a pasta tem, ó. Nessa bolinha redonda, ela fica com bem menos do que quando a gente cobre o bolo. Quem não viu eu fazendo a cobertura do bolo, assiste a live que eu fiz ontem. Que lá tem explicando direitinho como que a gente faz a cobertura de um bolo, tá? Então, aqui eu vou alisando e acertando essas laterais aqui, ó. Pra me cortar. Então, eu já venho afinando ela, ó. Aqui é um alisador de pasta americana. E com ele, eu tiro o resto das imperfeições que o bolo tiver, ó. Qualquer marquinha que tiver ficado, eu venho com o alisador. E vou tirando essas marcações. Até aqui tá fácil, alguma dúvida? Sobre o crispe, alguém perguntou mais alguma coisa? Não. O pessoal tá bem concentrado. Ó, vou tirar aqui o excesso. Esse excesso eu vou guardar ela e vou utilizar outras vezes. Então, eu guardo em saquinhos dentro de um potinho bem fechado pra mim não perder essa pasta. Pra ela conservar em temperatura ambiente e ficar sempre perfeita, macia. Não ressecar. Ó, a Amélia, que ela é de... Esqueci agora. Ela tá perguntando sua página no Instagram. Você acredita que eu não mexo no Instagram? Eu sou totalmente desatualizada. Até o Facebook eu fiz conforme eu comecei a trabalhar com a confeitaria. Mas eu não tinha antes. Eu até tenho uma página no Instagram, mas eu nem mexo. Nunca postei nada lá. Eu vou começar a dar mais uma atenção pro meu Instagram. Então, fala o seu Face. É, o meu Face é Tatiana da Silva. Lá é onde eu posto mais os meus trabalhos. Ó, aqui eu vou tirar o excesso no cantinho, ó. Com uma estequinha ou uma faquinha. Aquelas bordinhas que ficaram. Depois que eu tirei o excesso de pasta. Vou cortar aqui, ó, bem rentezinho. E tirar esse excesso de pasta que sobrou, ó. Tá vendo como tampa aquela bandejinha de isopor que a gente tinha embaixo, ó? Por isso que a gente tem que acertar a bandeja primeiro. Antes de vir cobrindo ele. Porque aí a gente tampa essa bandeja pra ela não ficar amostra. Senão, se você cobre primeiro e depois vai cortar, a bandeja vai ficar amostrando. Por isso que a gente corta primeiro. E aqui, ó, pra mim fazer a aplicação dessa bandeja em cima do meu bolo. Mesmo o meu bolo sendo comestível. No caso do meu é fake. Mas se fosse comestível, eu faria o mesmo processo. Eu venho. Pego um pedacinho da pasta americana. Umedeço ele na água. Então, eu vou ligar a torneira aqui, ó. E vou umedecer. A Bel pediu pra você postar seus bolos no Instagram depois. É, eu vou postar mesmo, Bel. Tô muito desatualizada, ó. Fiz como se fosse uma melequinha. Coloco aqui em cima. Depois de eu ter colocado já aquela estrutura que eu falei, se fosse um bolo comestível, né? Que a gente ia colocar ou um banquinho ou aquela estrutura de palitinhos. E aí eu venho e colo, ó. Minha bandejinha no bolo. Aqui, no começo, ela ainda fica um pouco deslizando. Mas depois que ela colar, ela não sai mais do lugar. Ela vai ficar super firme aqui, tá bom? Ó, a Ingrid tá perguntando quanto tempo dura o ganache ou o crispy depois de ser ganacheado. Na verdade, você vai ter que manter sempre numa temperatura bem fria. Num lugar que a sua casa não receba muito calor. Então, você deixando ele numa temperatura ambiente, mas num lugar mais geladinho da sua casa, ele vai conservar bastante. Porque o crispy não estraga e o ganache também não. Então, eu acho que ele dura em torno de... Se for pra comer, eu aconselho no máximo uns 3, 4 dias. Agora, se for fake, igual eu tô fazendo aqui, ele vai durar por muito tempo mesmo. Ó, deixa eu tirar aqui o que eu comecei a passar. Vou aplicar mais uma camadinha. Ó, o meu ganache. Vou passar mais uma camadinha pra tampar o crispy. Ó, a segunda camada, quando a gente vem passando, ele já vem tampando mais, ó, as bolinhas que tinha. Aqui, ó, nesse caso da orelhinha, você fazendo a cabeça já de crispy, você pode fazer a orelha toda de pasta, porque aí te dá menos trabalho. Também é comestiva, porque a pasta americana, ela é toda comestiva. Então, você pode cortar só uma bolinha mais grossa com pasta americana e utilizar a orelha de pasta americana mesmo, que aí vai te dar bem menos trabalho. Então, aqui vai ficar a critério de vocês, ó. Porque o crispy dá um pouquinho mais de trabalho, no caso da orelha, né, pra você acertar as laterais, acertar o meio. E com a pasta americana vai ser bem mais fácil. E aí, se você for fazer com pasta americana, você pode ou fazer com a massa de pastilhagem, que ela já é mais durinha, mais firme, ou você pode acrescentar CMC na pasta pra você firmar ela, pra ela ficar mais durinha. Ó, aqui eu venho, ó, acertando já. Olha como a segunda camada já tampa bem, ó. Tenta deixar o mais retinho possível, ó. Ó, agora eu tô tirando o excesso. Vou passar do outro lado. Primeiro eu faço a aplicação e depois eu venho tirando o excesso, ó. Apliquei, venho com a espátula, tiro o excesso e acerto as laterais novamente, ó. Tenta deixar o mais reto que vocês conseguirem, pra depois vir com a pasta americana em cima. Aqui leva pra geladeira novamente, pra ele dar mais uma firmada, antes de cobrir com a pasta. Cuidado com o excesso de geladeira também, porque se eu deixar muito tempo ele na geladeira endurecendo, vamos porque eu esqueça, depois eu vou ter que esperar ele ficar em temperatura ambiente, pra depois cobrir com a minha pasta. Porque a minha pasta americana, se ela entrar em contato com esse ganache gelado, ela vai começar a transpirar, porque ela chupa a umidade do ganache pra ela. Então eu tenho que esperar ela secar bem, na geladeira, mas não deixar excesso de tempo lá. Ó, deixei o mais retinho que eu consegui. No meu caso, eu vou deixar só essas duas camadas mesmo. Se vocês acharem que tem necessidade de passar mais uma camada, de acertar mais, vocês podem. Como a gente tem pouco tempo, eu não vou ficar alisando muito aqui, nem com muito cuidado. Tirado, tirei as imperfeições, mas não vou ficar aqui com muito cuidado em cima dele. Ó. Deu pra ver? Uhum. Vou colocar ele aqui pra levar pra geladeira novamente, pra firmar. A segunda camadinha, ó. Que foi aquela cabecinha que eu fiz. Também passa a segunda camada aqui em cima. Ó. A segunda camada, ela já vem tampando mais. Essa ideia de ficar bom, hein? Fica, que o marshmallow já é gostoso. Marshmallow, chocolate, flocos. E a pasta americana? Ó. O chocolate começar a endurecer e você achar que tem necessidade de derreter mais um pouquinho, pode levar pra geladeira também. Essa quantidade que eu passei pra vocês, que foi de 200 gramas de chocolate e 50 de creme de leite, eu fiz as duas orelhinhas já e as duas cabecinhas. E ainda daria pra mim fazer mais duas orelhas. É que as orelhas eu não vou passar o ganache, porque eu já tô ensinando nenhuma que eu deixei. Então, não vou passar o ganache nas orelhas, mas a quantidade do ganache daria. Aqui é pra um bolo de 15 centímetros, tá? Essa cabeça aqui, ela tem 15... O meu bolo embaixo tem 15 centímetros. Então, a cabeça tá proporcional a um bolo de 15 centímetros. Se vocês quiserem fazer num bolo maior, tem que usar mais quantidade de marshmallow. Eu usei só 100 gramas, então vocês usariam umas 200. Ó, e vem alisando ele. Ó, aqui quase sumiu todas as bolinhas, ó. Tem um pouquinho ainda, eu posso vir depois que essa endurecer, passar mais uma camadinha. Que tem algumas bolinhas ainda mostrando. Vou levar novamente pra geladeira. Deixar o meu ganache aqui de lado, que enquanto isso a gente vai fazendo o laço. Que foi o laço estampado que eu falei pra vocês, pra gente colocar aqui em cima da cabeça. Ó, uma que eu já tinha coberto. Eu já vou espetar ela aqui em cima. Deixa eu furar primeiro com outro palito. Pra mim não danificar as orelhas, ó. Vou furar aqui primeiro, tirar o palito. E colocar. Então eu posso colocar a colinha de CMC, que ela tá girando. Vou passar a colinha de CMC aqui embaixo, ou pode ser glacê real, que aí fica mais firme ainda, pra ela não sair do lugar. Espera essa colinha secar um pouquinho, ou passa glacê real. Que ela tá um pouquinho pesadinha. Então enquanto ela não secar, ela ainda vai dar uma giradinha, ó. Depois que você passar a glacê real, ela vai ficar bem firme e não vai girar mais. Tem que esperar ela secar um pouco, na posição que você quer, pra ela não ficar virando. Deixa eu apoiar ela aqui com o palitinho. Até ela dar uma secadinha, depois eu tiro, que o laço também vai ajudar a segurar. Então aqui, ó, o laço. Eu peguei a pasta vermelha. O laço, eu não fiz as bolinhas depois. Eu estampei as bolinhas direto no meu laço. Então aqui, ó, com a pasta vermelha. Solvei ela bem. Ó. Sempre tiro da embalagem, solve ela bem. Vou aplicar um pouquinho de CMC, pra me dar uma endurecida nessa pasta americana. O CMC aqui, ele vai servir como desumiquitante. Ele tira a umidade da minha pasta, dá uma ressecada nela e eu consigo montar sem ficar muito mole. Ou eu posso também misturar com metade de massa de flores, que é o que eu prefiro. A massa de flores, ela tem uma secagem maior e também tem elasticidade. Nesse caso aqui, ela só seca, ela não te dá elasticidade. Então dependendo quando você dobra o laço, ele fica rachando. Esse daqui, eu trabalhei metade de pasta americana com metade de flores. Mas aqui, como eu não vou montar o laço com essa, não vou deixar ele em pé. Só vou ensinar vocês, eu tô colocando o CMC mesmo. Mas a massa de flores, ela é bem melhor pra esse tipo de trabalho. Ó, vou misturar. Ó, a Amélia tá perguntando qual que é o seu Facebook. Tatiana da Silva, o meu Face. Ó, vou abrir a minha pasta. Já vou abrir ela num formato de tira, porque eu vou montar um laço. Então eu preciso que seja esse formato assim, ó. Já como se fosse uma tira. Feito isso, eu vou vir com a pasta branca pra gente estampar as bolinhas nela. Então tira a pasta branca da embalagem. Sova ela bem. Sempre que for trabalhar com a pasta, precisa ativar a goma dela. Então tem que sovar ela bem. E com o cortador de bolinhas, eu vou cortar bolinhas, ó. Só que essas bolinhas, tem gente que depois do laço pronto, cola ela por cima. Eu acho que dessa forma aqui que eu vou mostrar pra vocês, fica mais bonito, porque fica estampado no laço. Não fica mostrando que você colou uma bolinha em cima do laço depois de pronto. Então o trabalho fica com um acabamento bem mais perfeitinho, bem mais bonito. Ó, a Shirley tá perguntando se essa pasta vermelha, você tingiu ou ela já veio na cor? Essa daqui ela já veio na cor. Mas se fosse pra tingir, com corante em gel da Air Color. Lique gel. No caso desse laço aqui, ó, que eu falei pra vocês que eu já preparei. Como eu misturei ele com massa de flores, e em casa eu não tinha massa de flores vermelha, porque a gente tem ela vermelha também, mas aqui em casa eu não tinha. Então eu misturei a branca com metade da minha pasta americana vermelha, e tive que acrescentar um pouco mais de corante, né, porque eu tirei ela da tonalidade. Então eu coloquei o corante líquido e gel pra chegar nesse tom. E pra chegar nesse tom é legal você ir chegando aos poucos. Então você vai colorindo, deixa descansar, põe mais um pouquinho de corante, deixa descansar, e vai fazendo esse processo de descanso, porque ela vai chegar num tom bem vermelho, que é o tom que você quer, e não vai amargar nem tirar ela da textura dela. Então, ó, aqui eu venho, passo a colinha de CMC, pouquinha quantidade, ó. É só uma meladinha, só pra bolinha grudar aqui, ó. Não coloque excesso, senão ela vai escorregar quando você for fazer a aplicação aqui, ó. Ó, vai colocando onde você achar melhor, pode colocar mais juntinha. Esse meu lá sim, ó, as bolinhas ficam meio espaçadinhas, porque eu coloquei longe. Se você quiser ir mais pertinho, vai unindo mais. A Amanda chegou agora, dando boa tarde, disse que faz três dias que não consegue assistir. Tá ocupada, Amanda, na correria, não tá conseguindo ver? Foi ela que falou que não tava aparecendo pra elas, vai. Não, não foi ela, foi a Edilene que falou que não tava mostrando. Hoje foi bem legal, Amanda, o crisp. Depois, assiste do começo, você vai gostar. Tem bastante ideia pra você utilizar ele. Aqui eu utilizei na cabeça da Minnie, mas você pode utilizar em um monte de lugar. Pode, depois do crisp feito durinho, você consegue cortar ele, moldar com estilete, com uma faquinha, tesoura, e fazer o modelo que você quiser. Ó, apliquei. E aí, agora, pra me fazer a estampa, eu vou pegar o meu rolinho, apertar sobre os desenhos, pra ele fixar na minha pasta. Feito isso, ó, ele muda um pouco de formato, porque você tá empurrando pra frente e pra trás, ó. Devagarzinho, não é excesso. Ó, não pode passar muita cola por isso, ó, porque senão a cola fica vazando na lateral. Feito isso, você tirou ele um pouco de formato, então você precisa empurrar pro outro lado também, ó. Pra fazer a bolinha ficar oval de novo, ou redonda de novo, porque ela ficou oval, ó. Então, você faz pros dois lados, ó. A pasta, ela entra dentro da vermelha. Então, a estampa não dá pra ver mais aquela bolinha saltando pra fora. Ela fica dentro da pasta vermelha, ó. Ó, se eu levanto, ó, você não vê mais a bolinha, ó. Ela é um tecido único aqui, ó. E aí, eu venho e monto o meu laço. E aí, pra me montar esse laço, eu tirei uma tira, pra deixar ele reto, nas duas pontas, da grossura que eu quero que fique o meu laço, eu tiro a tira. Essa sobra, ó, eu já posso tirar ela, pra usar ela como a emenda do meu laço, ó. Vou acertar aqui as pontas e deixar no tamanho que eu quero que o laço fique. Então, o que vai mandar o tamanho do meu laço é o tamanho que eu vou cortar aqui. E a largura do meu laço é a largura que eu vou cortar aqui. Então, o lacinho da minha, eu faço franzindo a ponta, como se fosse um leque, ó. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Franzo uma ponta, a outra, mesmo processo, pra cima e pra baixo. Dou uma apertadinha que ela já segura. Marco aonde que é o meio da minha pasta, ó. E faço esse mesmo processo aqui nesse meio, ó. Franzindo, ó. Pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora, pra dentro. E dou uma pressionada pra marcar também, ó. Vou atravessar o outro lado, passar a colinha atrás e colar, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho esse, que esse lado ficou um pouco mais lar. E colo. Colei na parte de trás, venho a parte da frente, passo cola e venho com esse acabamento aqui, ó, que eu deixei. Vou afinar ele mais um pouquinho. e faço o acabamento aqui, ó. Jogo ele pra parte de trás e tiro o excesso com uma tesoura. E aqui, pra ele ficar gordinho como o outro, ó. Eu só abri a parte de dentro. Posso colocar alguma coisinha aqui dentro, um papel toalha, alguma pecinha, até da minha confeitaria mesmo, ó. Pra me manter secando assim, ó. Secou um pouquinho e endureceu, eu já consigo posicionar ela em pezinho, assim como tá esse, tá vendo? Então aqui, ó, vou deixar ele secar assim, ó, nessa posição, deitadinho, com alguma coisa dentro pra fazer, essa posição dele aberto, e depois que seca eu tiro e já consigo deixar ele em pé montadinho. O que que vocês acharam do laço? Ó, a Shirley tá perguntando quando vai ser o do Dia das Mães. A semana que vem inteira, Shirley, a gente vai fazer mini bolo, vamos trabalhar com glacê real, deixa eu ver o que mais. Tem mais algumas coisas que a gente vai fazer pro Dia das Mães. Tem uma que é legal também, que é com glacê real, que é um bordado de glacê real, também é interessante. Então a semana que vem inteira vai ser o Dia das Mães. Se vocês puderem acompanhar, deixa eu tirar o que eu deixei na geladeira. E a Jennifer tá perguntando se ela pode abrir pasta com rolo de madeira. Não pode colocar tanta força, Jennifer, eu não aconselho. Esses de polietileno, eles são melhores pra esse processo, pra você conseguir trabalhar sem grudar. Mas, talvez se você não colocar tanta força, você consiga trabalhar sem ela pegar. Ó, aqui, ó, ele já tá firme, eu já posso colocar a mão, que não vai mais melar. E eu já consigo trabalhar aqui com a minha pasta em cima dele. A outra bolinha que tá lá dentro da geladeira, eu não vou terminar ela, passar ganache, nada, porque a gente já fez essa daqui, eu já mostrei pra vocês. Então eu vou só finalizar essa outra orelha, pra vocês verem como eu cobrir, e fazer a aplicação dela em cima do meu bolo, pra gente colocar o laço. Então eu vou vir aqui, e fazer o mesmo que a gente passou pra colar a pasta lá. Então, dependente do que eu vou fazer, eu sempre já abro a minha pasta com o que eu tiver trabalhando, preparado pra receber ela. Vou vir com a pasta preta. Obrigada, Silvana. Oi, Tereza, boa tarde, tudo bem? Pessoal, se você estiver perguntando o que o Thiago vai ler aqui pra mim, porque geralmente essas dúvidas só aparecem quando a gente tá em casa fazendo, né? Mas se vocês for lembrando aí, vai perguntando. Ó, tirei o preto da embalagem, tô sovando ela pra ativar a goma, vou abrir pra me cobrir essa outra orelha que a gente fez, ó. Então eu abro aqui a pasta. Primeiro eu cobri ela inteira, joguei a minha pasta por cima, ó, e cobri do mesmo jeito que eu cobri a cabeça, ó, tirando essas preguinhas, e depois eu cobri a parte de trás. Aqui, ó, se vocês quiserem, como eu falei, pode fazer de pasta. Coloca CMC na pasta ou trabalha com a massa de flores, que ela já tem uma secagem maior, ou a pastilhagem. E faz só uma bolinha com o cortador, uma bolinha mais grossa, porque aí vai facilitar. E aí vai ser todo comestível também, que essa parte já vai ter sido crisp. A parte da orelha, você fizer somente com pasta, ela também é comestível. Então você não saiu do foco do que você quer. Todo comestível é o seu bolo. Quem entrou depois e não viu a técnica de crisp vai ficar salva, tá? No Face, se quiser assistir depois. É uma técnica bem legal, que você consegue fazer várias modelagens com ele, qualquer formato que você precisar. As pastas que eu tô trabalhando aqui é a Dark Color, né? Então eu vim aqui, ó, abrir, cobrir, como se eu estivesse cobrindo um bolinho mesmo. E vou tirar. Tirei o excesso. Bem rente com o que eu fiz, ó. Tirei o excesso. A parte de dentro, ela vai ficar assim, ó. A parte de baixo. E aqui eu vou colocar mais uma tampinha. Então vai ficar um acabamentozinho aqui na bordinha, mostrando que a gente coloca pra parte de trás, dentalizar bem pra ficar mostrando o mínimo possível. Então vou abrir a parte de trás pra fazer uma tampinha. Passo o Soft Brilho também na parte de trás. E vou colocar a minha pasta. coloquei, vou vir com uma tesourinha e vou cortar bem rentezinho, ó. Aqui também, sabe? Eu tava pensando... É fácil também. Às vezes quem trabalha já com pão de mel e tem forminha de chocolate nesse formato, pode fazer uma casquinha de chocolate e acrescentar o crisp dentro dessa casquinha. Porque aí você já vai ter uma casquinha feita pra poder servir como seu ganache. E aplique o ganache só na cabeça. Não vai precisar aplicar na orelhinha também. Ó, tirei. Eu vou vir aqui alisando, ó. O máximo que eu conseguir pra tentar tirar toda a marcaçãozinha dessa emenda, ó. Alisa bem com a mão, com o alisador. Vai tirando o máximo que você puder, ó. Essa marcação. Pra ela ficar bem suavezinha e não dá pra perceber muito quando você colocar no seu bolo. De qualquer forma, já coloca ela pra parte de trás, né? Que é pra não mostrar mesmo. Tô alisando aqui, ó. Tentando tirar o máximo possível essa marcação. O meu ficou com uma bolinha de ar aqui dentro, ó. Da pasta. Então, eu posso estourar ela, jogar o ar pra fora e continuar alisando. Alisa bem alisadinho. O máximo que você conseguir. Ó, a Jennifer tá falando que essas orelhinhas dá pra ser usado no bolo da pandinha. Um monte de tema. Principalmente o crispe, né? E a Francine Nilda tá perguntando como é que ela faz pra assistir. Vai ficar salvo no Face. Tanto no Darkolo que eu não sei por qual que você tá vendo. Se for pelo Darkolo, tá salvo no Face Darkolo. Se for pelo meu, tá salvo no meu. O meu é Tatiana da Silva. Então, nos dois vai ficar salvo. Vou aplicar aqui a outra orelha. Posicionar aqui uma do ladinho da outra. Vou furar com um palitinho. Pra mim aplicar a segunda orelhinha. E vou furar aqui também, ó. Aqui eu fiz. E venho aqui, ó. Passo a colinha. Posiciono. Uma orelhinha do ladinho da outra. Ó. Vou passar a colinha aqui no meio também. Pra elas segurarem. Como eu falei no começo, com o glacê real vai ficar mais firme. Então, faz essa aplicação das orelhas com o glacê. Porque se você for fazer o transporte, não vai correr risco de derrubar no meio do caminho. E vou fazer esse lacinho aqui, ó. Que eu já tinha adiantado ele. Vou posicionar ele aqui na frente, ó. É aquele mesmo lacinho que eu ensinei pra vocês. Só que esse daqui já tá seco. Essa colinha que eu utilizo pra colar é uma colinha de CMC, ó. Ela vem em pozinho. Eu diluo ela com água. Ela vira esse gelzinho bem liso, ó. Então, é uma... É do pó pra 50ml de água. Só misturar, esperar hidratar sozinho. Posicionando ele ao contrário. Ó. Vou posicionar ela aqui. A colinha é só misturar, espera hidratar sozinho. Que ele vai ficar esse gel bem lisinho. Ó. A orelhinha já também ajuda a segurar a orelha. Que eu falei pra vocês que depois que colocasse a orelha, o laço, né? Depois que eu colocasse o laço, a orelha ia segurar no meu laço e ele não ia ficar indo pra frente igual a primeira orelha ficou, ó. Tá vendo? Tá vendo a estampa como fica, ó? Bem estampadinho mesmo no laço. Não fica saltado pra fora. E aqui, ó, pra mim fazer a finalização desse bolo, eu vou cortar bolinhas brancas. Mais alguma dúvida? Ó. Vou sovar bem essa pasta. Quem entrou agora, a pasta que eu utilizo é essa daqui da Arcolor, ó. Tanto a branca como ela já tingida. Vou sempre ativar a goma dela, acordar ela, né? Que a gente fala que ela tá adormecida pra poder trabalhar com ela. Vou abrir. E aqui eu vou colar bolinhas maiorzinhas, ó, no meu bolo. Eu também poderia fazer a estampa no meu bolo antes de eu cobrir com a pasta americana. Também dá certo. Então se aqui, ao invés de eu cobrir de vermelho, eu quisesse fazer já essas bolinhas maiores, abrir a minha pasta grande, colar todas elas, passar o rolinho de novo por cima pra estampar na pasta, pra depois eu cobrir o bolo já com essas estampas, eu também gosto. Agora aqui eu não fiz isso, então eu vou aplicar as bolinhas depois. Ó, então eu vou só cortar bolinhas brancas. Eu vou fazer só a parte da frente, só pra mostrar pra vocês, pra não ficar uma live tão extensa, tá? Que aí eu vou fazer um lacinho mais simplesinho embaixo, um chanelzinho, só pra gente fazer a finalização dele e ficar meiguinho, pra não ficar sem nada na parte de baixo. Então, ó, vou cortar algumas bolinhas com um cortadorzinho redondo. Você ganhou uma chuva de corações agora. Obrigada, gente. Ó, cortei. Como eu não estampei antes, eu tô fazendo a colagem depois, tá? Mas pode também. Ó, vou passando aqui a minha colinha que eu preparei e fazendo a aplicação das bolinhas brancas, ó. Tá tão difícil essa quarentena, né? Pra gente ficar em casa, o pensamento fica a milhão. Então eu espero estar contribuindo esses dias pra vocês, pra distrair, aprender coisas diferentes. Aproveita que vocês estão em casa esses dias, consegue treinar. Quem não mexe com pasta ainda, compra uma pasta, nem que seja um isopor, pra ir treinando, fazer técnicas diferentes. A gente sempre aconselha quando a gente ensina alguma coisa, vocês já tentarem colocar em prática, né? Porque aí, não dá tempo da gente esquecer, né? Porque às vezes a gente aprende uma coisa, não coloca em prática, aprende outra, não coloca em prática. E quando vai ver, a gente já não lembra mais nem por onde começa, né? A Jennifer tá dizendo que ela vai fazer o primeiro, o bolo do primeiro ano da filha dela. E vai ser de pasta americana, não tem uma pandinha. Ah, que legal. Já dá pra você utilizar essa técnica, se você quiser. Foi ela que tinha falado sobre o panda, não? Foi. Ah, então. Já aproveita, Jennifer, a técnica. Ó, fiz o aplique de todas as bolinhas. Não vou fazer na parte de trás, pra não demorar. E aqui eu vou fazer um laço Chanel, um mais simplesinho, só pra gente fazer a finalização aqui, tá? Então, eu vou pegar a pasta branca. Obrigada, Tânia. Amanda disse que é verdade. Ainda bem que tem essas lives pra distrair, porque tá tenso, né? Televisão a gente não consegue assistir mais. Toda vez que a gente coloca pra assistir, a gente sai de lá chorando, né? Porque tá difícil a situação. Então, essas lives ajudam bastante a gente manter a saúde mental, né? Ó, sovei aqui a branca, que tava parada. Vou abrir uma tira. Então, o meu Chanel, eu vou fazer a tira de acordo com a grossura que eu vou fazer o laço, ó. Então, eu vou abrir. Eu não vou abrir uma tira grande, porque eu quero mostrar mais a parte da frente pra vocês, tá? Senão eu ia limpar aqui o espaço pra mim já abrir uma tirona e aplicar no meu bolo inteiro. Mas como eu quero mostrar só a parte da frente pra vocês, é nela que eu vou focar, tá? Não vou limpar aqui meu espaço pra tentar abrir uma tira tão grande pra chegar até na parte de trás. Posso ser que do tamanho que eu tô abrindo aqui até chegue, mas não tô focando muito nisso. Ó, abre uma tira. E eu vou também mostrar pra vocês qual é a maneira mais fácil da gente levar essa tira pro bolo sem a gente deformar ela, né? Porque quando a gente vai levar pro bolo, geralmente já chega ela toda esticada. A gente deforma ela toda no caminho. Vou cortar aqui com o meu estilete, só que eu vou cortar a olho, tá? Eu tenho até a carretilha de fazer a marcação certinha, mas aqui eu vou tirar ela a olho mesmo, ó. Então eu vou cortar um lado. acertei um lado da minha tira. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com esse outro lado, ó. Da espessura que eu quero que fique o meu laço é a espessura que eu vou cortar a minha tira. Tô cortando a olho, tentando deixar o mais retinho possível, mas se você tiver a carretilha, corta com a carretilha, ou se não tiver a carretilha, mede com uma reguinha pra ficar certinho. Tirei a tira, passo a colinha aqui no meu bolo, aquele mesmo colinha de CNC que a gente preparou. Então eu vou passar ela aqui, ó, na parte de baixo do meu bolo. Deixa eu tirar essa bolinha mais pra cima, porque senão não cabe. Ó, vou passar aqui mais na parte da frente, tá, a cola. Que é só pra me mostrar como fazer o laço. Então eu vou passar a cola mais aqui nessa parte da frente. E a maneira mais fácil pra vocês levarem essa tira pro bolo é passar um pouquinho de açúcar impalpável aqui em cima pra vocês poderem enrolar assim, ó. E uma partinha não grudar na outra. Eu vou enrolar a minha sem o açúcar, mas eu não tô apertando, tô indo bem devagarzinho. A minha pasta, ela já tá um pouco seca, por isso que é mais difícil dela grudar. Mas pra você ter mais segurança de fazer isso, põe um pouquinho do açúcar impalpável pra você enrolar e ela não grudar. E aí vem, ó, enrola aqui, ó, no bolo. Deixa eu subir mais essa bolinha também, senão ela não alcança aqui o espaço. Devia ter colado a fita primeiro antes das bolinhas, né? Pra mim saber a altura que eu precisava. Subir mais uma bolinha aqui. Ó, a minha fita até chegou até o final, achei que nem ia, ó. Achei que o pedaço que eu tinha cortado era pequeno, mas foi grande. Ó, cortei, ou colei, corto aqui, ó, o finalzinho pra fazer o acabamento. Vou passar cola, porque eu nem tinha passado cola aqui na parte... Eu não ia chegar até aqui, ó. Mas ela chegou. Então, ó, colo. Nesse caso aqui, ó, vocês podem ser um pouquinho mais espertos que eu, tá? Que eu fui meia burrinha aqui. Colei primeiro as bolinhas, depois fui colar a fita e as bolinhas estavam tudo no espaço que eu precisava. Então cola a primeira fita e deixa as bolinhas pra pôr depois pra vocês não fazerem a mesma burrice que eu acabei de fazer. Então, é... Feito isso, agora eu vou fazer aquele lacinho chanel, né? O lacinho que eu ensinei da Minnie é aquele com dobraduras, né? Com franzidinho. E agora o chanel é aquele mais simplesinho, né? Que é o mais retinho. Então eu vou abrir a minha pasta. Tá? Vou tirar uma tira mais ou menos da espessura que eu cortei a fita. Eu cortei a olho. A minha não ficou tão retinha não, mas passa. De vocês, como esse bolo não é pra ninguém, não é encomenda, não vou usar ele. Então vou fazer... Carretilha retinho ou com uma régua pra ficar mais certinho. Ó, só uma tirinha. O chanel a gente só cola aqui, ó. A parte de trás. Um lado e o outro lado. Tem aquele chanel que é duplo, né? Ao invés de você colocar um assim, você pode dobrar mais um menorzinho, ó. Tipo isso aqui, ó. E colar aqui por cima também. E depois vim com o acabamento da fita. Só que eu vou fazer só com um mesmo. Então agora eu só vou vim com o acabamento da fita, ó. Então eu vou tirar mais uma tirinha fina. Passo a colinha aqui e aplico a minha fita aqui, ó. Então eu não fiz com duas partes. Poderia, também ficaria legal. E vou colocar aqui, ó, nessa parte de baixo. Um lacinho mais simplesinho, ó. pra não ficar tão chamativo. Que a gente já tem um laço grande em cima. Aí se coloca um aqui embaixo também, fica muito chamativo os dois grandão mostrando, né? Então eu quis fazer o de baixo mais simplesinho pra não mostrar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ficar com alguma dúvida? Quer esclarecer alguma coisa do que eu não falei? Ou que eu tenha falado e que vocês não entenderam? Se vocês tiverem alguma outra dúvida que quiser perguntar, pode ficar à vontade. Se eu não responder agora, eu vou entrar depois nos comentários. Vou responder de novo. O que tiver passado em branco. Ó, vou só dar mais uma preenchidinha aqui nos espaços que eu deixei. Como eu joguei as bolinhas pra cima. Deixa eu ajeitar aqui, né? Não é só porque ninguém vai comer esse bolo que eu vou fazer ele de qualquer jeito, né? Porque é pra vocês. Então tem que ter capricho aqui. Ó. Dei uma acertadinha aqui nas bolinhas que eu subi. Então eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês aproveitem essa dica. Não pra fazer só o bolo da Minnie, mas pra fazer outras coisas também. O crisp comestível, que o pessoal chama de isopor comestível, ele vai servir pra aquelas clientes que às vezes não quer que a gente coloque isopor no bolo dela. Fala que quer o bolo dela todo comestível. Dependendo do que a gente vai fazer, dá muito trabalho fazer de bolo. Ou a gente não acha formato de forma, ou a gente tem que vir fazendo com faquinha, fazendo o molde do que a gente precisa. Às vezes esfarela muito, você perde muita massa, te dá muito trabalho. E isso veio então pra substituir todo esse trabalho e o processo de perca. Então caso aquele ente insista que seja comestível, você consegue fazer com essa técnica de crisp e fazer modelagens bichinho, cortar com tesoura, esculpir também com estilete, super fácil sem esfarelar. E depois trabalhar com a pasta em cima. Então eu espero que vocês tenham gostado. manda os coraçãozinhos aí pro meu bolo, pra mim ver que vocês realmente gostou. Quero ver um monte de coraçãozinhos subindo. Pessoal, tá tudo te dando parabéns aqui. Dizendo que adorou seu bolo. E os coraçãozinhos subindo. Obrigado, pessoal. Pessoal que assiste todo dia, eu quero agradecer. Quem veio pela primeira vez, muito obrigado pela presença. Amanhã vai ter... Ah não, amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado, amanhã não tem. A partir de segunda-feira que vem, vai ser uma semana inteira voltado pro Dia das Mães. Então a gente vai fazer técnicas diferentes também. Vou fazer mini bolo, vou ensinar a massa e um jeito fácil de rechear esse mini bolo, pra você ter uma estrutura melhor pra cobrir com a pasta. Vamos fazer decoração com pasta, vamos mexer com glacê real. Então quem puder acompanhar semana que vem, vai ser uma semana toda voltada pro Dia das Mães, tá bom? A Rosa disse que vai ser o... Segunda-feira vai ser o bolo de bolsa. Ah, a segunda vai ser bolsa? Ah, a bolsa também é bem legal, hein, gente? O bolo de bolsa, eu vou fazer ele bolo mesmo, comestível, e vou fazer ganache nele e fazer a cobertura desse bolo. Então vai ficar bem legal. O bolo de bolsa, a gente vai postar uma foto dele, ele tem um formato bem bonito, a decoração dele também tá bem divertida. Então se vocês puderem assistir, segunda-feira às quatro, tá bom? Mais alguma coisa? Os coraçãozinhos subiu, que eu não vi? Tem, tem bastante coraçãozinho chegando aqui, ó. Então tá bom. Silvana disse que amou. Obrigada, Silvana. Obrigada, pessoal. Tenha uma boa tarde, vamos ficar em casa, né, pra gente poder continuar logo com essas aulas presenciais, né, pra acabar logo isso. E muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, gente. Espera mais um pouquinho que tá subindo bastante coração. Ah, tem um monte de coração? Tem um monte de coração. Aí sim, hein, pessoal? Olha quanto coraçãozinho. Obrigada, gente. Boa tarde, até amanhã. Olha, eu tô tentando acabar a live, mas meu marido não quer acabar. Eu acho que ele tá gostando da filmagem hoje. Não pode interromper os coraçãozinhos assim agora. Vai dar tchau de novo aí, que tem muito coração. O coração não acaba. Obrigada, viu, pessoal? Até segunda-feira. Beijos. Fica com Deus. Acabou.